rapaziada beleza aqui quem fala é o júnior começando mais um vídeo explicando de novo como funciona o robô que ganha sorteio no instagram beleza a rapaziada tá todo aí falando que começou a comentar muito e o instagram o instagram bloqueou o instagram da pessoa certo não é isso rapaziada o instagram não bloqueia por causa de comentários beleza o instagram não bloqueia ele dá um tempo de dois é de duas a três horas que ele dá um tempo que você não pode comentar mais isso é certo beleza isso daí mano até se você for fazer pessoalmente se você começar a comentar vários comentários pequenos tá ligado igual é moe rapaziada não vai ter como infelizmente não vai ter como porque o instagram vai bloquear sim certo é isso é um tempo que o instagram dá para outras pessoas também interagir tá ligado porque um sorteio como de um iphone ou de uma bm igual daquele que eu coloquei no vídeo passado quem não viu o vídeo passado mano não vai não vai entender nada desse vídeo que beleza então volta lá atrás ver o vídeo e vem aqui e desse aqui beleza para ficar explicadinho para as pessoas não entender errado porque as pessoas têm muitas pessoas aí entendendo errado como que funciona mano mano no sorteio você vai ter que ficar lá comentando certo quanto mais pessoas comentar mas a chance tem de ganhar isso é certo então rapaziada o que que acontece se você comentar é mojo beleza é um tempo de o que dois três segundos para você comentar o que você comentou se você fizer isso aí durante cinco minutos o instagram vai entender que você está comentando muito e ele vai te bloquear por um tempo ele não vai te bloquear exatamente é como eu vou te dizer ele não vai te bloquear eternamente assim vamos supor por dois dias três dias quatro dias não isso não o instagram te bloqueia durante um exato tempo ao tempo das pessoas também poder comentar porque o instagram entende que você está interagindo demais isso daí é certo daí vai acontecer com todo mundo mas eu descobri um método beleza pra você não ser bloqueado pra você comentar das formas certa do tempo que for mano então eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que funciona pra vocês não tomar esse bloqueio de duas três horas beleza então rapaziada já peço que você se inscreve aí beleza esses vídeos estão dando bastante visualização estão me ajudando pra caramba a trazer mais conteúdos maneiros assim pra vocês então já peço que você se inscreve e deixa o like beleza fazendo isso rapaziada é só me seguir que eu vou ensinar pra vocês o método passo a passo como fazer sem erro nenhum beleza então dessa focinha se inscreve e deixa o like tamo junto valeu e vamos lá pra tela do celular de novo que eu vou mostrar pra vocês como que funciona o aplicativo certo esse aplicativo aí que eu vou usar é o mesmo do vídeo passado então é o que eu falei se você não viu o vídeo passado vai ali atrás robô ganhador de sorteio que vai estar tudo explicando como usar esse aplicativo aí porque nesse vídeo eu não vou explicar como usa vou ensinar o outro o outro método de você não tomar aquele bloqueio de 34 horas beleza então rapaziada o que vai acontecer nós vamos entrar aqui no robô ganhador né que esse é o robô nosso aí meu parceiro e toda vez que ele atualizar eu vou dar dicas pra vocês como que funciona beleza vou que habilitar de novo vou que habilitar de novo vou colocar aqui no meu aplicativo já tá aberto beleza vou fechar aqui só pra mim entrar no instagram aqui na rede do sorteio beleza já tô aberto aqui mano já abri aqui no instagram direitinho pra vocês como que funciona ó igual mano essa pessoa aqui ó ela comentou eu quero eu quero eu quero eu quero isso daí é claro que tem um robôzinho trabalhando aí pra ela certo então mano que que a gente vai fazer se vocês fizer assim ó vou apagar aqui vou mostrar pra vocês passo a passo pra não ter erro pra vocês não vim falar que eu buguei o instagram de vocês beleza isso daí não dá buga isso daí não dá ban isso daí não faz nada mano e o instagram só dá apenas um bloco de de duas três quatro horas beleza aí depois você volta com comentar normalmente mas o que muitas pessoas estão fazendo que eu perguntei as pessoas que vieram falar comigo que que eles estão fazendo estão fazendo isso aqui ó colocou dois o primeiro um emoji certo vamos supor vou colocar aqui na palminha e publicar que que a pessoa fez colocou e foi mano ó automaticamente ele vai trabalhar muito mais rápido que ele escreveu e do que ele escreveu uma frase beleza então mano isso daí e esse método assim rapaziada assim não vai colar e colar beleza assim vai te dar ban mesmo vai te bloquear por quatro horas e você não vai poder comentar durante quatro horas mas se você escrever uma palavra mano não tem erro porque o tempo que o robô tá escrevendo essa palavra é o tempo que o instagram leva pra entender que você está escrevendo e tem um tempo exato que o instagram leva para dar esse banco tá ligado tipo esse daqui é dois três segundos pra você colocar um emoji desse aí publicar mano então rapaziada o que que vocês vão fazer coloquem palavras beleza e eu vou dar outra dica depois no próximo vídeo de como você conseguir correr de maneira mais exata ainda de uma maneira que é 100% eficaz beleza então o que que vocês vão fazer rapaziada vocês vão colocou ó ó vocês vão ter que escrever uma palavra igual uma fruta não colocar aqui ó laranja alguma coisa assim mano ó ó vocês vão escrever ó coloca vocês vão ter que escrever uma palavra não tem como vou escrever laranja e publicar mano aí vai dar um tempo ó vou colocar aqui mano passo a passo pra vocês verem que é mais lento do que publicar um emoji porque o emoji mano não tem erro o emoji é só apertar duas palavrinhas e foi entendeu aí ó olha o tempo que o robô tá trabalhando ó Ele leva muito mais tempo para escrever uma palavra Do que publicar um emoji Beleza rapaziada Então eu espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida É só mandar mensagem aí Embaixo Que logo quando eu puder Assim Vocês mandam E com 2, 3 horas eu respondo vocês Beleza Ou menos Então tá aí Só seguir esse método aí Que vocês vão conseguir mais fácil Beleza Tamo junto Valeu Deixa o like Obrigado pra você Que assistiu o vídeo até aqui Beleza Tamo junto Fui